Saindo do safari parco mortinha E agora não é pra cá Tomarei Ali é pra entrar Começa a chover Fechou o tempo De repente Aquelas nuvens em cima do Monte Fuji Quando tem aquela nuvem Que vai chover Ai meu dedo Oi Não tá vermelho Ai Ai Eu não sei nem pra onde eu vou E agora Eu não sei pra onde vai Nem eu Nós entramos por onde Foi a gente sair dali Eu não sei nem por onde eu vou Entrando Sei lá Ou não Olha a placa aí Botei botar onde Não tá lá Porque não tem Não é pra cá não Não é pra lá Não é pra lá Não é aqui não Não é pra cá não Tem que arrumar um lugar pra virar Nós não passamos aqui Nesse aqui Tem que arrumar um lugar pra virar e voltar Porque aqui nós estamos ainda Nós não passamos aqui Nós não passamos aqui Essa placa tá escrito Toda o monócoli Não era que não Ainda mais aqui Dá, dá, dá Mas não dá pra fazer a volta Esse que é o problema Não dá Não dá pra fazer a volta Fica muito estreito Tinha que ser aquele lá Que aquele lá dá largo Eu fui na conversa da Tânia Onde que é a Tânia? Não sei Acho que é pra cá Agora não dá Em cima não dá Vixe, o cara tá colado A coisa ali não dá Vai tá fechado Pra cá ou pra cá, Tânia? Pra cá Me dei bem Eu falei Eu acho que é pra cá Eu acho E outra Quem veio aqui Por uma vez já Eu não sei Gorfo, gorfo Fala, gorfo Que gorfo Você é motorista Você tem que saber Quero ver Onde é que você for motorista Tu vai ver Foda Vou andar com nave Tá achando que Não, mas Eu tenho nave aqui Mas eu não tô com nave ligado Ah, meu Deus Não era aqui não Olha, dá pra gente aí Só pra entrar aqui Aqui não é lugar pra entrar Ah, meu Deus Você achar um lugar Rápido Daqui a pouco Tá infusionomia Esse viado aí Que fica colar Aqui dava Não, não dava não Tinha que entrar de ré Ali Ali, ali, ali Ah Agora eu já me achei Eu vim nessa loja aqui Aquela vez que eu tava procurando Aqueles bonequinhos É pra lá, viu Que a gente tem que Não é pra cá não Sinto muito Ainda bem Você não tava procurando os bonecos? Aqui eu vim nessa loja Porque antigamente tinha, né Não, você tá ainda? Não, não, não Agora já tá na metade do ano O problema é que não dá pra ver ali Vou ter que mostrar Ah, podia ter entrado ali também Vem aí Não Não Ainda não Depois desse dar É pra lá Olha que chuva aqui tá Caramba Ainda bem que a gente entrou Viu tudo Viu tudo E depois começou a chover Oh, que sorte Porque eu pra carregar guarda-chuva Sou ruim Não pego Mas não pego guarda-chuva Nem a porrada Meu dedo tá e dói Vou também Enfiar um negócio de madeira Aqui dói, hein Olha como é que tá Agora tá começando a infecção Agora só ir reto Agora sem erro Eu sabia Aquele chapéu em cima do Monte Fúgio Que tava formando Sinal de chuva Aí, ó Tava um céu maravilhoso E agora, ó Tava um céu maravilhoso Tava um céu maravilhoso A Mayu me ligou Falou que talvez Só três dias de assumir Tem pessoa que vai sair? Sábado Ué, ela falou que Micacan Aqui Ah, quinta, sexta, sábado E domingo? Quinta, sexta, sábado Não, ela falou que Micacan Não, eu acho que eu tô Ó, não Yasumida Yasumida É, três? É Quinta, sexta, sábado É, três dias Você trabalha Dia três é o quê? Terça, quarta, quinta Quarta Ah, quarta-feira Eu falei pra ela Mas ele Micacan Hanitida Aí Ela acabou de ligar pra mim Agora, em antes do almoço Falei pra ela Que você ia sair no dia três Meio dia, né Meio período Aí ela tava falando Que vai folgar só Só três dias E agora Tá mais perdido Que serve em tiroteio Pô, lá, pô, lá Tá, ela fodeu Ah, sei lá Aí, aí Tá chovendo aí? Ai, aqui tá um pé d'água Aqui só Tá foda Ah, não Aqui tá chovendo também Quer dizer, tá chovendo já faz um Dá uns 40 minutos já É, o céu tava azul Mas eu vi que o Monte Fuji tava com É Chapéu, né Eu ia filmar Mas ficou aquele chapéu esquisito Aí eu não filmei Aí olha a chuva agora Não é foda, né Ah, então tá, então Ai, ai Não, tá certo, Stéria Ah 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 Passar no mercado Comprar alguma coisa Aqui é que eu vi Rapaz Rapaz Oh 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 Bicuristai Oh As 90 Carregado Porque tá quente Já não chegou Já não chegou que eu me assustei lá no safari Já não chego que eu me assustei lá no safari, não Não vou dizer que eu sou valente, não que eu sou valente, não que eu sou valente, nada To não ah Yes Não que, as pessoas Artemis Matoire Feliz